Nossa Senhora, Maria passa na frente, eu quero colocar você, sua família, suas intenções, seus pedidos, pedir bênçãos e graças dos céus por você. Daqui a pouquinho eu vou acender essa vela, daqui a pouquinho eu vou colocar o Brasil inteiro em oração, mas eu preciso que você se una nesse momento também. Se você tem o seu terço, pega o seu terço em mãos. Se você diz assim, Dalcides, eu não estou com o meu terço aqui, não tem problema, mas faz um bilhetinho então com o nome das pessoas que você quer que eu reze, e nós vamos formar uma grande corrente de oração. Eu vou começar o programa hoje falando sobre mudança de hábitos. É fácil mudar. Algumas pessoas dizem, Dalcides, eu não consigo mudar, eu fui formado assim. Tem um VT que vai nos ajudar a entender melhor o que é essa história de hábito, vai lá. Mudar hábitos está ao alcance de todos. Para isso, são necessários dois ingredientes importantes. Escolher uma mudança que seja coerente com sua escala de valores e treinar até que se torne um hábito. O cérebro é plástico, as pessoas evoluem, desejamos mudar, crescer interiormente e somos capacitados para isso. A sua idade pouco importa, pois o seu cérebro está preparado para tudo. A mente se renova constantemente graças a essa plasticidade. Um estudo de Jane Wardle da Universidade de Londres mostra que para transformar um novo objetivo ou atividade em hábito, precisamos de 66 dias. Esse número é uma média, que variou bastante de indivíduo para indivíduo e, claro, dos tipos de hábitos também. Beber um pouco de água depois do café da manhã demorou cerca de 20 dias para se transformar em hábito. Fazer exercícios físicos, como uma caminhada, levou 84 dias para virar um hábito para um dos participantes do estudo. Se seu objetivo for simples, como rezar o terço diariamente, pode ser que essa ação se incorpore na sua rotina mais rapidamente. O interessante é que somos capazes de aprender, treinar e modificar tudo o que desejamos. O número de dias é relativo, depende de fatores como insistência, perseverança, habilidades e do interesse. No geral, a mudança leva em torno de dois meses e pouco. O que são dois meses no ciclo de nossa vida? Nada. Esse tempo é necessário para sermos capazes de fazer as boas mudanças que desejamos. E isso nos torna livres e poderosos. Embora pareça sinônimo, hábitos são diferentes de vícios, são diferentes de manias. Hábitos são atos conscientes ou não, que podem estar sujeitos à nossa vontade. Podemos deixar de fazê-los quando quisermos. Você pode ter, por exemplo, o hábito de ligar o rádio sempre que entra no carro. Se por alguma razão o seu mecânico falar assim, não faz mais isso não. Você consegue interromper esse costume sem sofrimento. Mania já é muito mais difícil. Elas envolvem uma ideia fixa, além do controle do indivíduo. É como se você fosse incapaz de engatar a primeira marcha sem ligar o rádio. E no caso do vício, a situação é ainda mais complexa. O indivíduo é dependente daquele ato ou daquela substância, mesmo sabendo que aquilo está causando prejuízo para ele. Gente, mudar não é simples. Em qualquer contexto, mudar exige esforço, exige estratégia, perseverança. Mas é possível, Dalsides? Claro que é possível. Eu estou dizendo isso porque eu sei que agora tem alguns casais me acompanhando, então a esposa está me acompanhando. Está dizendo, nossa, como eu gostaria de mudar alguns hábitos. Você pode mudar. O esposo que agora diz, nossa, eu tenho o hábito de ir embora de casa e eu não dou um beijinho na minha esposa. Você pode criar esse hábito. É simples. Basta você tomar consciência e falar, a partir de hoje, eu vou começar a fazer dessa forma. Eu quero que você entenda bem isso. Por quê? Hábitos não são destino. Está claro isso? Você não está condenado a agir sempre dessa ou daquela forma. Hábitos não são destino. Que é que precisa ser mudado na sua vida. Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça? Que você tenha a força de mudar e criar um hábito que seja bom para você. Dalsides, eu tenho o hábito de pegar o terço em mãos e rezar. Maravilha. Dalsides, eu tenho o hábito de falar mal dos outros. Quando o mal for evidente, o amor se oculta. Que eu tenha a sabedoria e você também. Quais são os hábitos que nós precisamos criar? Quais são os hábitos que nós precisamos deixar para trás? É hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for isso... Daqui a pouquinho eu vou começar a novena Maria passa na frente. Você vai sentir uma paz muito grande. Eu te prometo isso. E eu quero que essa paz venha ao seu coração como uma forma de bênção, sabe? Como um bálsamo para curar aquele coração que está mais sofrido. O que é que precisa ser mudado? O que eu quero deixar para trás? E o que eu quero criar como um novo hábito? Me dá um minuto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem o costume de fazer uma confissão? Sabe aquele momento bonito de lavar a alma, sabe? Renovar a nossa fé. Se aproximar do coração misericordioso de Deus. Só o ato da gente já colocar para fora aquilo que a gente fez e que não foi bom. E que está pesando aí no coração. Já dá aquela sensação de alívio, né? A gente já se livra daquela culpa que muitas vezes fica ali perturbando a gente. Ao vermos a confissão no sentido mais profundo. Espiritual. Da fé. A gente sabe que o próprio Deus é quem perdoa. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que infelizmente acontece com muita gente. Pedir perdão, pedir perdão pelo mesmo pecado. Pode ser algo que você diz assim, eu estou caindo numa rotina. Eu sei. E é realmente frustrante, né? Saber que a gente vai confessar de novo aquele pecado que a gente já contou um mês atrás, dois meses atrás. Isso significa que a nossa alma, ela está escravizada, sabe? Por um vício espiritual. A gente não está conseguindo cortar aquele mal. E é preciso a gente entender onde é que está a raiz desse mal. Ao invés da gente ficar alimentando, né? Um monstro de estimação dentro da gente. A gente vai lá na raiz e tenta saber o que é que isso está me provocando. Por quê? O Papa Bento XVI, certa vez fez uma reflexão e disse assim, mesmo que a gente sempre confesse o mesmo erro, é importante confessar. Porque acima de tudo você não perdeu a consciência de que aquilo que você está fazendo não é bom. E o processo de mudança só vai acontecer se você tiver consciência das suas falhas, das minhas falhas, dos meus pecados. Toda semana, por exemplo, a sujeira entra na nossa casa. Ou todo dia, né? Por isso que a gente faz a limpeza. Alguns fazem uma limpeza geral, né? Numa sexta-feira, por exemplo. Mas a sujeira vai se acumular sempre em casa. Se você não tirar essa sujeira, e não adianta muitas vezes fechou a porta, fechou a cortina, fechou a janela. A poeira entra. Muitas vezes os mesmos erros vão se acumulando. Acumulando. E o Papa Bento XVI, hoje é Papa Inérito, né? Se não me confesso, a alma permanece descuidada. E no fim, eu fico satisfeito comigo mesmo. E eu não compreendo que devo melhorar a cada dia. Essa limpeza da alma é isso que eu preciso fazer. Eu quero que nesse momento você pare um pouquinho tudo o que você está falando, fazendo. Coloque a mão no coração agora e confie na misericórdia. E diga, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas faltas, dos meus pecados, das minhas quedas. Senhor, cura-me. Transforma-me. Senhor, me dá a vida nova. Assim seja. Derramado, Senhor, ainda dói dentro de mim Os erros que eu cometi Cura-me, cura-me E lava o meu passado Eu vou começar a Novena Maria Passa na Frente Daqui a poucos minutos Mas eu queria que você aproveitasse esse tempo Para ir pedindo a misericórdia do Senhor Pedindo que o Senhor venha a transformar Aquele vício Que você constantemente cai O Senhor conhece você E Ele é todo misericórdia Ele espera você E Ele quer transformar esse coração Ele quer transformar o seu ser, seus pensamentos Ele quer transformar a sua vida Me dá mais um minutinho Eu vou fazer um intervalo agora rapidinho E eu vou trazer diante da imagem de Nossa Senhora Suas intenções, seus pedidos Aquilo que você está mais precisando Me dá um minuto e eu estou de volta Eu vou trazer diante da imagem de Nossa Senhora E eu vou trazer deante da imagem de Nossa Senhora